E aí galera, tudo bom? Eu me chamo Rodrigo Petrangelo, tenho formação em fotografia e hoje estou aqui no Lumitech Foto para mostrar um pouco para vocês dos Sims que a gente trabalha. Provavelmente você já deve ter visto pela internet alguns Sims que existem aqui no Brasil, mas não sabe diferenciar de um para o outro, não só profissional como uso doméstico. Hoje está bem popularizado para youtubers, estilistas, maquiadores, videomakers, fotógrafos, abrangiu bastante esse iluminador. Fiz um vídeo de uma forma um pouquinho mais prática, que eu acredito que vai ajudar bastante nessa sua escolha. Todos esses a gente vai ter aqui na loja. Estou falando um pouco da diferença de cor, diferença de tamanho, diferença de potência. Dá uma olhada, se fica alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo, ou liga pra gente. E é isso aí galera, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!